Olá, Psych2guers! Só queremos tomar um tempo para agradecer por todo o seu apoio. Nós somos uma equipe de indivíduos dedicados, apaixonados e trabalhadores que se reúnem todos os dias com um objetivo em mente. Queremos fazer a psicologia chegar até você. Psicólogos relataram que nos últimos 10 anos, houve um aumento da desconfiança entre parceiros em relacionamentos amorosos. Com a ampla disseminação da tecnologia, fica mais fácil se conectar e reconectar com os outros. Mas a tecnologia pode fazer pessoas se sentirem isoladas, tanto quanto pode expandir nosso mundo de redes. Como resultado, a conexão social está reprimida pelos desafios de ser vulnerável. Aqui estão 6 maneiras de se libertar de seus problemas de confiança. Número 1, se pergunte como suas reações se alinham à realidade. Nossas emoções existem para nos dizer quando algo está ou não funcionando. Mas, às vezes, elas podem assumir controle sobre nós e nos distrair da resolução de problemas quando estamos sendo precipitados, bravos ou defensivos. Como resultado, os pensamentos que temos podem nem sempre ser uma percepção honesta do que está acontecendo. A autoavaliação é a chave. É importante reconhecer quando você prontamente se fecha para alguém por estar esperando o pior, mesmo que não tenha acontecido. 2, aprenda a não ficar na defensiva ao se comunicar. As pessoas gostam de consistência. Mesmo que uma situação na vida seja tóxica, podemos ficar hesitantes em abraçar a mudança pela familiaridade ser mais importante para nós. É por isso que velhos hábitos são difíceis de mudar. Isso inclui nossos padrões de comunicação. Aprenda a não ficar na defensiva tentando entender de onde a outra pessoa está vindo. Se pergunte se ela é mesmo uma ameaça, ou se isso é o que você está se orientando a acreditar. É bem provável que as pessoas tirem um tempo para falar com você porque se importam com você, e não porque querem te machucar. 3, diga às pessoas o que você precisa e seja direto. Comunicação é uma via de mão dupla. As pessoas não leem mentes. Dar indiretas e esperar que as pessoas sejam detetives só vai fazer você se decepcionar. Para construir confiança, você tem que se abrir e ser honesto. As pessoas muitas vezes têm problemas de confiança porque têm medo de se magoar. É por isso que construímos muros para nos protegermos. Mas se decepcionar é parte do processo de obter e cultivar relacionamentos profundos. Problemas de confiança são desenvolvidos quando muito foco é concentrado na dor, mas pouco é concentrado na superação da dor. 4, dê às pessoas a chance de mostrarem quem elas são. Nós vivemos na era da gratificação instantânea. Queremos que relacionamentos sejam fáceis e imediatos. Mas as pessoas não são máquinas de venda e construir confiança não acontece simplesmente quando queremos. Nós devemos aprender a ser pacientes e passar tempo com outras pessoas para conhecê-las. As pessoas muitas vezes tentam procurar a perfeição quando têm problemas de confiança. Como resultado, elas podem procurar a perfeição nos outros a fim de evitar conflitos. Mas relacionamentos superficiais não são satisfatórios nem saudáveis para se fazer conexões sociais. Dê às pessoas tempo para mostrarem suas cores e poderá se surpreender por vocês também poderem passar por desafios juntos. 5, pratique conversas em aberto que permitam discordância. É fácil cair na armadilha da raiva ou guardar nossos pensamentos porque não queremos afundar o barco. Em vez de se prender a pensamentos inseguros, pratique ter conversas e debates em aberto. É saudável discordar às vezes. E é importante entender que os outros podem ver as coisas de forma diferente, sem sentir a necessidade de controlar, desmerecer ou moldar os outros. 6, confronte seus medos e não permita que eles tenham controle sobre você. 7, libertar-se é algo assustador, e esse medo às vezes nunca vai embora. Mas você precisa decidir se isso está te prendendo. Lembre-se, você tem o poder de passar por seus conflitos de forma aberta e honesta. Não deixe a sua insegurança te deixar pra baixo. Você tem dentro de você a habilidade de se conectar e construir confiança com os outros. O que te impede de confiar nos outros? Por favor nos diga nos comentários abaixo. Obrigada por assistir.